Falei da Paz Falei da Paz, Falei do Amor Criei projeto pro Senhor Eu partilhei com meus irmãos Com muito amor Não sou daqui, nem aqui posso ficar Não sou mestre, mas ensino, ofereço meu lugar Há tanta gente que ouviu, já aprendeu Não precisa mais de mim, mas o projeto aconteceu Falei da Paz, Falei do Amor Criei projeto pro Senhor Eu partilhei com meus irmãos Com muito amor Eu criei a Paz, Falei do Amor Crii projeto pro Senhor Eu partilhei com meus irmãos Com muito amor Não sou daqui, nem aqui posso ficar Não sou mestre, mas ensino, ofereço meu lugar Há tanta gente que ouviu, já aprendeu Não precisa mais de mim, mas o projeto aconteceu Falei da Paz, Falei do Amor Falei da Paz, Falei do Amor Eu partilhei com meus irmãos Com muito amor Falei da Paz, Falei do Amor Criei projeto pro Senhor Eu partilhei com meus irmãos Com muito amor Não sou daqui, nem aqui posso ficar 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 Não sou mestre, mas ensino, ofereço meu lugar Mas tanta gente que ouviu, já aprendeu Não precisa mais de mim, mas o projeto aconteceu Era assim Todo projeto Já aconteceu Já aconteceu 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 Eu mesmo E tá acontecendo Este projeto É de Deus Este ministério de uso também É de Deus E é pra Deus Obrigado Senhor Obrigado 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 Chamei Maria Virgem o Senhor Da conceição e da eterna glória Vem ver teus filhos que por ti em prol Virgem senhora, chamei Maria, virgem ou senhora Da conceição e da eterna glória Vem ver teu filho que poste a glória Virgem senhora, eu ouvi o seu chamado Me mandasse com amor para chamar as famílias Para ver o Salvador Se o mundo falta paz, se o mundo não tem pão Tudo isso é o homem que não quer a salvação Chamei Maria, virgem ou senhora Da conceição e da eterna glória Vem ver teu filho que poste a glória Virgem senhora, chamei Maria, virgem ou senhora Da conceição e da eterna glória Vem ver teu filho que poste a glória Virgem senhora, na cidade, na escola Na igreja e no cestão Vejo o grito e o cremo Só porque falta oração Na família e na cidade Na escola e no cestão Vejo o grito e o cremo Só porque falta oração Chamei Maria, virgem ou senhora Da conceição e da eterna glória Vem ver teu filho que poste a glória Virgem senhora Chamei Maria, virgem ou senhora Da conceição e da eterna glória Vem ver teu filho que poste a glória Virgem senhora Chamei Maria, virgem ou senhora Da conceição e da eterna glória Vem ver teu filho que poste a glória Virgem senhora Chamei Maria, virgem ou senhora Da conceição e da eterna glória Vem ver teu filho que poste a glória Virgem senhora Ouvir o seu chamado E andar-se com amor Para chamar as famílias Para ver o salvador Se o mundo falta a paz Se o mundo não tem pão Tudo isso é o homem Que não quer a salvação Chamei Maria, virgem ou senhora Da conceição e da eterna glória Vem ver teu filho que poste a glória Virgem senhora Chamei Maria, virgem ou senhora Da conceição e da eterna glória Vem ver teu filho que poste a glória Virgem senhora Na família, na cidade, na escola e na igreja Vejo o grito e o cremo Só porque falta a oração Na família, na cidade, na escola e no cestão Vejo o grito e o cremo Só porque falta a oração Chamei Maria, virgem ou senhora Da conceição e da eterna glória Vem ver teu filho que poste a glória Virgem senhora Chamei Maria, virgem ou senhora Da conceição e da eterna glória Vem ver teu filho que poste a glória Virgem senhora Vem ver teu filho que poste a glória Aqui tá bom, tá bom demais Aqui tá bom, tem amor e tem a paz Aqui tá bom, tá bom demais Aqui tá bom, tem amor e tem a paz Eu sou de Cristo, sou do amor Sou da verdade, sou da missa e da igreja Sou também da caridade Não sou melhor, mas acredito no amor Quem espera sempre alcança essa bênção do centro Aqui tá bom, tá bom demais Aqui tá bom, tem amor e tem a paz Aqui tá bom, tá bom demais Aqui tá bom, tem amor e tem a paz Eu sou de Cristo, sou do amor Sou da verdade, sou da missa e da igreja Sou também da caridade Não sou melhor, mas acredito no amor Não sou melhor, mas acredito na verdade Quem espera sempre alcança essa bênção do centro Aqui tá bom, tá bom demais Aqui tá bom, tem amor e tem a paz Aqui tá bom, tá bom demais Aqui tá bom, tem amor e tem a paz Eu sou de Cristo, sou do amor Sou da verdade, sou da missa e da igreja Sou também da caridade Não sou melhor, mas acredito no amor Quem espera sempre alcança essa bênção do centro Aqui tá bom, tá bom demais Aqui tá bom, tem amor e tem a paz Aqui tá bom, tá bom demais Aqui tá bom, tem amor e tem a paz Eu sou de Cristo, sou do amor, sou da verdade Sou da missa e da igreja Sou também da caridade Não sou melhor, mas acredito no amor Quem espera sempre alcança essa bênção do centro Aqui tá bom, tá bom demais Aqui tá bom, tem amor e tem a paz Aqui tá bom, tá bom demais Aqui tá bom, tem amor e tem a paz Eu sou de Cristo, sou do amor, sou da verdade Sou da missa e da igreja Sou também da caridade Não sou melhor, mas acredito no amor Quem espera sempre alcança essa bênção do centro Aqui tá bom, tá bom demais Aqui tá bom, tem amor e tem a paz Aqui tá bom, tá bom demais Aqui tá bom, tem amor e tem a paz Eu sou de Cristo, sou do amor, sou da verdade Sou da missa e da igreja Sou também da caridade Não sou melhor, mas acredito no amor Quem espera sempre alcança essa bênção do centro E aí E aí Se inscreva. Vem Maria, vem, vem nos ajudar Trazendo Jesus, vem abençoar Vem Maria, vem, vem nos ajudar Trazendo Jesus, vem abençoar Vem Maria, vem, vem Maria, vem Venho nos ajudar Vem Maria, vem, vem Maria, vem Trazendo Jesus pra você e pra mim também Vem Maria, vem, trazendo Jesus pra você e pra mim também Eu quero cantar, laia, laia, laia Eu quero louvar, laia, laia, laia Eu quero cantar e glorificar O nome do Senhor Vem Maria, vem, vem Maria, vem Vem nos ajudar Vem Maria, vem, vem Maria, vem Trazendo Jesus pra você e pra mim também Vem Maria, vem, vem nos ajudar Trazendo Jesus, vem abençoar Vem Maria, vem, vem nos ajudar Trazendo Jesus, vem abençoar Vem Maria, vem, vem Maria, vem Vem Maria, vem, vem Maria, vem Trazendo Jesus pra você e pra mim também Vem Maria, vem, vem, vem Maria, vem Trazendo Jesus pra você e pra mim também Eu quero cantar, laia, 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 laia Eu quero louvar, laia, 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 laia Eu quero cantar e glorificar O nome do Senhor Eu quero cantar, laia, 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 laia Eu quero louvar, laia, 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 laia Eu quero cantar e glorificar O nome do Senhor É o que eu indications, vem aqui birthando Eu queremos cantar, aouver chega na casa Eu quero cantar, �anya em vencer Eu quero cantar, a ver, eu quero cantar Eu quero cantar, choca- inhal Daiana, tá? Eu quero cantar, descerárias eu quero cantar Eu quero cantar, descerária eu quero cantar O pensamento de quem ama É bendito e sagrado É seguro e não cai Chega na casa do pai Chega na casa do pai Chega na casa do pai Eu sou feliz e não sei Na casa de meu pai Não me afasto do bem E não me faço do mal E não me faço do mal E não me faço do mal É bendito demais Os pés do mensageiro Que anuncia a paz É bonito demais A mensagem e a paz O pensamento de quem ama É bendito e sagrado É seguro e não cai Chega na casa do pai Chega na casa do pai Chega na casa do pai Eu sou feliz e não sei Eu sou feliz e não sei Na casa de meu pai Não me afasto do pai Não me afasto do bem É bonito demais É bonito demais Os pés do mensageiro Que anuncia a paz É bonito demais A mensagem e a paz É assim mesmo O pensamento de quem ama É bendito e sagrado É seguro e não sei É seguro e não sei Chega na casa do pai 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 É bendito e sagrado, é seguro e não cai Chega na casa do pai, chega na casa do pai Chega na casa do pai, eu sou feliz e não sei Na casa de meu pai, não me afasto do bem E não me faço do mal E não me faço do mal E não me faço do mal É bonito demais Os pés do nexazinho Que a doce é a paz, é bonito demais A mensagem é a paz, é assim mesmo Faça seu bem e não faça o mal Não vou fazer o que a gente quer Eu vou chegar lá no canindé Minha promessa tenho que pagar Eu vou chegar lá no canindé Não vou fazer o que a gente quer Eu vou chegar lá no canindé Minha promessa tenho que pagar Eu vou chegar lá no canindé É uma cidade que recebe muita gente Brasileiro, caminhoneiro de toda região Assiste a missa com amor no coração Depois se volta de caminhão Não vou fazer o que a gente quer Eu vou chegar lá no canindé Minha promessa tenho que pagar Eu vou chegar lá no canindé Não vou fazer o que a gente quer Eu vou chegar lá no canindé Minha promessa tenho que pagar Eu vou chegar lá no canindé É uma cidade que recebe muita gente Brasileiro, caminhoneiro de toda região Assiste a missa com amor no coração Pois se volta de caminhão Não vou fazer o que a gente quer Eu vou chegar lá no canindé Minha promessa tenho que pagar Eu vou chegar lá no canindé Não vou fazer o que a gente quer Eu vou chegar lá no canindé Minha promessa tenho que pagar Eu vou chegar lá no canindé É uma cidade que recebe muita gente Brasileiro, caminhoneiro de toda região Assiste a missa com amor no coração Pois se volta de caminhão Não vou fazer o que a gente quer Eu vou chegar lá no canindé Minha promessa tenho que pagar Eu vou chegar lá no canindé Não vou fazer o que a gente quer Eu vou chegar lá no canindé Minha promessa tenho que pagar Eu vou chegar lá no canindé É uma cidade que recebe muita gente Brasileiro, caminhoneiro de toda região Assiste a missa com amor no coração Depois de volta de caminhão Eu vou chegar lá no canindé Minha promessa Z Rose Então vai chegar lá no canindé Quem faz o bem nunca faz o mal Eu tô aqui e quero ser legal Quem faz o bem nunca faz o mal Eu tô aqui e quero ser legal Ser missionário é cumprir missão Eu tenho um projeto no meu coração Eu tô aqui e tenho devoção Eu faço um leitura e tenho boa visão Quem faz o bem nunca faz o mal Eu tô aqui e quero ser legal Quem faz o bem nunca faz o mal Eu tô aqui e quero ser legal Ser missionário é cumprir missão Eu tenho um projeto no meu coração Eu tô aqui e tenho devoção Eu faço um leitura e tenho boa visão Quem faz o bem nunca faz o mal Eu sou do bem e quero ser legal Quem faz o bem nunca faz o mal Eu tô aqui e quero ser legal Ser missionário é cumprir missão Eu tenho um projeto no meu coração Eu tô aqui e tenho devoção Eu tô aqui e tenho boa visão Eu faço um projeto e tenho devoção Eu faço um projeto no meu coração Eu tô aqui e quero ser legal Eu tô aqui e quero ser legal Eu faço um leitura e tenho boa visão Eu faço um leitura e tenho boa visão Quem faz o bem nunca faz o mal Eu tô aqui e quero ser legal Quem faz o bem nunca faz o mal Eu tô aqui e quero ser legal Ser missionário é cumprir missão Eu tenho um projeto no meu coração Eu tô aqui e tenho devoção Eu faço um leitura e tenho boa visão Eu faço um leitura e tenho boa visão Quem faz o bem nunca faz o mal Eu tô aqui e quero ser legal Quem faz o bem nunca faz o mal Eu tô aqui e quero ser legal Ser missionário é cumprir missão Eu tenho um projeto no meu coração Eu tô aqui e tenho devoção Eu faço um leitura e tenho boa visão Eu faço um leitura e tenho boa visão Bate coração, faz um louco Fala da fé, fala do amor Eu tô aqui e faço meu louco Bate coração, sentindo amor Bate coração, faz um louco Fala da fé, fala do amor Eu tô aqui e faço meu louco Não quero ver mais ninguém sofrendo Não quero ver mais ninguém morrendo, não quero ver mais ninguém matando Eu tô é que quero o seu amor, bate coração, sentindo amor Bate coração, faz o amor, fala da mulher, fala do amor Eu tô é que quero o meu louco, bate coração, sentindo amor Bate coração, faz o amor, fala da mulher, fala do amor Eu tô é que faço o meu louco, não quero ver mais ninguém sofrendo Não quero ver mais ninguém morrendo, não quero ver mais ninguém matando Eu tô é que quero o seu amor, não quero ver mais ninguém sofrendo Não quero ver mais ninguém morrendo, não quero ver mais ninguém matando Eu tô é que quero o seu amor Bate coração, sentindo amor, bate coração, faz o meu louco, fala da mulher, fala do amor Eu tô é que faço o meu louco, bate coração, sentindo amor Bate coração, faz o meu louco, fala da mulher, fala do amor Eu tô é que faço o meu louco, não quero ver mais ninguém sofrendo Não quero ver mais ninguém morrendo, não quero ver mais ninguém matando Eu tô aqui, quero o seu amor Não quero ver mais ninguém sofrendo Não quero ver mais ninguém morrindo Não quero ver mais ninguém matando Eu tô aqui, quero o seu louvor Bonito, bom de Deus Não quero ver mais ninguém sofrendo Não quero ver mais ninguém morrendo Não quero ver mais ninguém matando Eu tô aqui, quero o seu louvor Não quero ver mais ninguém sofrendo Não quero ver mais ninguém morrendo Não quero ver mais ninguém matando Eu tô aqui, quero o seu louvor Bate coração, sentindo amor Bate coração, faz um louvor Fala da fé, fala do amor Eu tô é que faço o meu louvor Bate coração, sentindo amor Bate coração, faz um louvor Fala da fé, fala do amor Eu tô é que faço o meu louvor Não quero ver mais ninguém sofrendo Não quero ver mais ninguém morrendo Não quero ver mais ninguém matando Eu tô é que quer o seu amor Amor de mãe é tão bonito Ela ama o filho toda hora e todo dia Amor de mãe é tão bonito Ela ama o filho na escola e na polia Amor de mãe é maravilha Amor de mãe é tão bonito Amor de mãe é tão seguro Ela ama o filho com amor e com ternura Amor de mãe é tão bonito Amor de mãe é maravilha Amor de mãe é tão seguro Ela ama o filho com amor e com ternura Amor de mãe é tão seguro Ela ama o filho com amor e com ternura Amor de mãe é tão bonito Ela ama o filho toda hora e todo dia Amor de mãe é tão bonito Ela ama o filho toda hora e todo dia Amor de mãe é tão bonito Ela ama o filho na escola e na polia Amor de mãe é maravilha Amor de mãe é tão bonito Amor de mãe é tão seguro Ela ama o filho com amor e com ternura Amor de mãe é maravilha Amor de mãe é maravilha Amor de mãe é tão bonito Amor de mãe é tão seguro Ela ama o filho com amor e com ternura Amor de mãe é tão seguro Ela ama o filho com amor e com ternura Amor de mãe é tão bonito Ela ama o filho com amor e com ternura Amor de mãe é tão bonito Ela ama o filho com amor e com ternura Amor de mãe é tão bonito, ela abraça o filho na escola e na folia Amor de mãe é maravilha, amor de mãe é tão bonito Amor de mãe é tão seguro, ela abraça o filho com amor e com ternura Amor de mãe é tão seguro, ela abraça o filho com amor e com ternura Amor de mãe é tão bonito, amor de mãe é maravilha Amor de mãe é tão seguro, ela abraça o filho com amor e com ternura Amor de mãe é tão seguro, ela abraça o filho com amor e com ternura Amor de mãe é tão bonito, amor de mãe é maravilha Amor de mãe é tão seguro, ela abraça o filho com amor e com ternura Amor de mãe é tão seguro, ela abraça o filho com amor e com ternura É verdade, a mãe abraça o filho com amor e muita ternura O amor defende o abraço, consola o filho Mãe, ou seus passos, as suas orações, me encontrei no caminho da missão No lugar pra onde eu chegar Mãe, ou seus passos, as suas orações, me encontrei no caminho da missão No lugar pra onde eu chegar Eu fico contente, no meio dessa gente, cumprindo missão Eu tenho certeza que a minha mãezinha me guarda e me leva no seu coração Eu fico contente, no meio dessa gente, cumprindo missão Eu tenho certeza que a minha mãezinha me guarda e me leva no seu coração Mãe, ou seus passos, as suas orações, me encontrei no caminho da missão No lugar pra onde eu chegar Mãe, ou seus passos, as suas orações, me encontrei no caminho da missão No lugar pra onde eu chegar Eu fico contente, no meio dessa gente, cumprindo missão Eu tenho certeza que a minha mãezinha me guarda e me leva no seu coração Eu fico contente, no meio dessa gente, cumprindo missão Eu tenho certeza que a minha mãezinha me guarda e me leva no seu coração Mãe, ou seus passos, as suas orações, me encontrei no caminho da missão No lugar pra onde eu chegar Mãe, ou seus passos, as suas orações, me encontrei no caminho da missão No lugar pra onde eu chegar Mãe, ou seus passos, as suas orações, me encontrei no caminho da missão No lugar pra onde eu chegar Mãe, ou seus passos, as suas orações, me encontrei no caminho da missão No lugar pra onde eu chegar Eu ando sozinha, enfrento o perigo, arriscando a vida Mas com devoção, aquela que chama, ele confiou Mãe, ou seus passos, as suas orações, me encontrei no caminho da missão E eu levo a todo cor de Deus Rogais por nós, Santa Mãe de Deus Mãe, ou seus passos, as suas orações, me encontrei no caminho da missão No lugar pra onde eu chegar Mãe, ou seus passos, as suas orações, me encontrei no caminho da missão No lugar pra onde eu chegar Eu fico contente, no meio dessa gente, cumprindo a missão Eu tenho certeza, que minha mãezinha, me guarda e me leva no seu coração Eu fico contente, no meio dessa gente, cumprindo a missão Eu tenho certeza, que minha mãezinha, me guarda e me leva no seu coração Amém Essa é Maria Cheia de graça E ela é bendita entre todas as mulheres É pra você, mãezinha Eu consagro toda a minha família Todo o nosso ministério Eu sou Francisco do Canidé És poderoso, eu tenho muita fé Eu fiz uma promessa e vou lhe pagar Na sua Madrid, no meu Ceará Eu sou cearense E moro pertinho Naquela cidade Eu ando sozinha No mundo além E fui um sofredor Eu sou Francisco É meu defensor Eu sou Francisco do Canidé És poderoso, eu tenho muita fé Eu fiz uma promessa e vou lhe pagar Na sua Madrid, no meu Ceará Eu sou cearense E moro pertinho Naquela cidade eu ando sozinho No mundo além fui um sofredor Meu São Francisco é meu defensor É milagroso aquele santinho No mundo todinho é uma admiração É de coração que eu falo e tenho fé Meu São Francisco do Canindé É milagroso aquele santinho No mundo todinho é uma admiração É de coração que eu falo e tenho fé Meu São Francisco do Canindé Meu São Francisco do Canindé É esconderoso eu tenho muita fé Eu fiz uma promessa e vou lhe pagar Na sua matriz do meu Ceará Eu sou cearenso e moro pertinho Naquela cidade eu ando sozinho No mundo além fui um sofredor Meu São Francisco é meu defensor Meu São Francisco do Canindé É esconderoso eu tenho muita fé Eu fiz uma promessa e vou lhe pagar Na sua matriz do meu Ceará Eu sou cearenso e moro pertinho Naquela cidade eu ando sozinho No mundo além fui um sofredor Eu sou cearenso e moro pertinho Meu São Francisco do Canindé É milagroso aquele santinho No mundo todinho é uma admiração É de coração que eu falo e tenho fé Meu São Francisco do Canindé Eu sou cearenso e moro pertinho E eu sou cearenso e moro pertinho Eu sou cearenso e moro pertinho Mãe, o seu manto sagrado Mãe, o zero rezado Mãe, do bom conselho Mãe, tenha piedade Mãe, o seu manto sagrado Mãe, o zero rezado Mãe, do bom conselho Mãe, tenha pipira Em nome do Pai, do Filho e do Espírito A trindade santa Mãe, a esposa, em que se meu pai Tenha piedade destas nações Mãe, o seu manto sagrado Mãe, o seu manto sagrado Mãe, o seu manto sagrado Mãe, tenha pipira Em nome do Pai, do Filho e do Espírito A trindade santa Mãe, a esposa, em que se meu pai Tenha piedade destas nações Mãe, o seu manto sagrado Mãe, o seu manto sagrado Mãe, o zero rezado Mãe, o seu manto sagrado Mãe, o zero rezado Mãe, o zero rezado Mãe, o seu manto sagrado Mãe, o seu manto sagrado Mãe, o seu manto sagrado Música Não posso mais esperar por quem não vem Não posso mais prometer pra quem não quer Foi neste mundo que eu andei de passo a passo Fazendo bem na cidade no cestão Foi neste mundo que eu andei de passo a passo Fazendo bem na cidade no cestão Não posso mais esperar por quem não vem Não posso mais prometer pra quem não quer Foi neste mundo que eu andei de passo a passo Fazendo bem na cidade no cestão Que a paciência tenha bota e macidão Procure amigo com amor no coração Que a paciência tenha bota e macidão Procure amigo com amor no coração Não posso mais esperar por quem não vem Não posso mais prometer pra quem não quer Foi neste mundo que eu andei de passo a passo Fazendo bem na cidade no cestão Foi neste mundo que eu andei de passo a passo Fazendo bem na cidade no cestão Não posso mais esperar por quem não vem Não posso mais prometer pra quem não quer Foi neste mundo que eu andei de passo a passo Fazendo bem na cidade no cestão Que a paciência tenha bota e macidão Procure amigo com amor no coração Que a paciência tenha bota e macidão Procure amigo com amor no coração Que a paciência tenha bota e macidão O que é que eu faço neste mundo assim? Tanta doença e tanta coisa ruim A gente busca uma solução Mas eu tenho medo de uma explosão O que é que eu faço neste mundo assim? Tanta doença e tanta coisa ruim A gente busca uma solução Mas eu tenho medo de uma explosão Já fiz de tudo para melhorar Eu busco a paz em qualquer lugar Não tenha medo e tenha compaixão Perdoe a falta do seu irmão Não tenha medo e tenha compaixão Perdoe a falta do seu irmão O que é que eu faço neste mundo assim? Tanta doença e tanta doença e tanta coisa ruim Não tenha medo e tenha compaixão Não tenha medo e tenha compaixão Perdoe a falta do seu irmão Por que é que eu faço neste mundo assim? Tanta doença e tanta doença e tanta doença e tanta coisa ruim Não tenha medo e tenha compaixão Não tenha medo e tenha compaixão Perdoe a falta do seu irmão Por que é que eu faço neste mundo assim? Tanta doença e tanta doença e tanta coisa ruim Perdoe a falta do seu irmão Não tenha medo e tenha compaixão Perdoe a falta do seu irmão Toma a força da bênção de Deus 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 Já chegou A família já conhece O Rosário de Maria A família que aceita Reza todo dia A família já conhece O Rosário de Maria A família que aceita Reza todo dia Nesse mundo que se vê Nessa falta de atenção Jesus pede a sua família Mais amor no coração O anjo anunciou E Maria a salvação Na espera da justiça A gente vê a sua vida A família já conhece A família já conhece O Rosário de Maria A família que aceita A família que aceita A família já conhece O Rosário de Maria A família que aceita Reza todo dia A família já conhece O Rosário de Maria A família já conhece A família já conhece O Rosário de Maria A família já conhece O Rosário de Maria A família já conhece A família já conhece O Rosário de Maria A família já conhece O Rosário de Maria